Olha a caneta brisando Opa! Bom, rapaziada, hoje o negócio é o seguinte Vamos finalizar o evento número 3 aqui, certo? Precisamos vencer por 5 gols de diferença Mas tá bem complicado, mano Tá bem complicadinho Precisamos fazer 5 gols aqui Deixa eu ver aqui o que dá pra nós melhorar aqui na nossa equipe Acho que nada, né, mano? O negócio é ganhar Então é isso aí, rapaziada Sem mais delongas, vamos lá Espero ganhar nossas 25 mil GP Pra no final do vídeo a gente abrir uma box aí, beleza? Tamo junto? Então bora pro primeiro adversário Atualizando dados Vamos ver quem vai ser o primeiro aqui Adversário, vai ser um flamenguista João, Eric, meia, meia Vamos ver aqui meu time Ver quem vai tá cansado aqui Vixi, olha só, mano Os caras vêm tudo bugados, mano Cê é louco, mano Tem que colocar esses caras aqui mesmo Não tem jeito Vamos ver o time do nosso adversário aqui Caraca, mano Timasso, mano Timasso, Timasso, Timasso Carai, cozão 1.400 e pouco Olha meu time Com 3.000 e pouco de força É só a Konami, né? A Konami fala assim, ó Se vira, mano Você não quer jogar? Se vira É só bagunça Ai, meu Deus Cê é louco Então vamos lá, rapaziada Vamos tentar ganhar desse moreno aí Que tá com um super time de 4.000 e poucas forças Tá travando já Tá travando já Tá travando Por isso que eu não gosto de jogar com brasileiro, mano Porra, mano Os caras jogam no 4G, mano No 4G não Nem no 4G é Isso, vai Ó, tudo travando Tudo travando Toca lá em cima Toca lá em cima Ai, ai Meu Deus, Vard Não é o Vard É o Piatek Se fosse o Vard O Vard fazia Toca lá em cima Passou Meu Deus do céu, cara As caras não conseguem Dar um passe Não consegue Não, mano Sério isso É sério isso O jogo É sério isso Vai, pilhão Aí, ó Ainda bem que a gente tem jogadores profissionais no PES Mobile Vai tocar errado Não tocou certo Vai Passou Vai, vai Vou chutar Chutou A trave voltou na cabeça do goleiro, mano Caramba, velho Falei pra você Vai ter que chutar Não tem esse negócio de ficar Cabelinha Cabelinha é meio peru, rapaz Vai, vai Cruzei Vai Só fazer Ah, beleza Tocou Ai, garoto Ai, garoto Neymar Chute fora da área Chutou Ai, também O goleiro também Você tá Tá de sacanagem, né, mano Bom, final do primeiro tempo Jogamos bem Jogamos bem até Cinco chutes Tão merecendo o resultado Mas Fazer o que? É PES Mobile, galera É PES Mobile Vai, vai Pro segundo tempo Vai, vai, vai Isso, vai Tocou aqui Tocou aqui Só fazer Meu Deus do céu Que chute ridículo foi esse Porque ele tá travando também, mano Aham Sei Vai nele Chuta Chuta, garoto Caramba, goleiro Filho da mãe, mano Fica pra lá Perfeito, hein, Debroni Isso, garoto É aí mesmo Aí mesmo Aí mesmo Aí mesmo, garoto É aí que eu gosto, rapaz É aí que eu gosto Quem fez o gol? Salah Excelente Se fizer mais um No próximo jogo Vai ficar um pouco mais fácil É que você poderia desistir, né, cara É verdade Boa Não, não Não Vai Vai, vai Boa, monstro Boa, monstro Mas que porra é essa? Passou Passou Tocando me da área Só fazer Vai, Vard Vai, Vard Vai, Vard Vai, Vard Vai, Vard Falei, vai de ruim É melhor que aquele rapaz Ah, mano Cê é louco Joga muito Respeita meu moreno, rapaz Eita, mano Caramba, mano Eu dei um bote errado ali, velho Caramba Não foi tipo erradinho, não Foi erradaço, tá ligado Porra, bicho Arrisca 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 Isso aí, mano Tem que futar, velho Tem que ter esse negócio aí, mano Vai que era tempo de mais um Se não errar o passe Bom, final de jogo 2x1 Agora a gente precisa vender 3 gols na próxima partida Não tá tão difícil assim, não Mano, bora que a gente não pega um carro Ó, chutamos 11 vezes alguma, mano Então vamos pro segundo adversário, rapaziada Eu vou rifar meu coração Pra fazer leilão Pra quem sabe amar Eita, atualizando o dado Tô com essa música na cabeça, hein Agora, quando fizer gol Ó, time bonzinho, hein Aqui é Brasil, rapaz O time do time dele ali, né Diz ele ali, né Vamos ver Ixi, os caras tão todos bugados Vamos ver, vamos ver Vamos ver Gnabry, ô, Gnabry Viu bom aqui, hein Gostei Deixa eu ver quem mais aqui veio Bom Tá O maior ele já Sempre, né Sempre bugado Deixa eu ver quem tá aqui Deixa eu ver o nosso adversário aqui É, bom time Bom time, bom time Dá pra ganhar Ah, deixa eu ver Quem dá pra trocar aqui Ninguém Ninguém Todo mundo bugado Depois a gente coloca Beleza? Então, bora pro jogo, rapaziada Eu vou rifar meu coração Pra fazer leilão Pra quem sabe amar Toca porcaria dessa música na cabeça Então toda vez que a gente fizer um gol agora A gente vai botar aquela vinheta top Beleza? Então vamos lá, rapaziada Vamos pra cima desse moreno Vai dar chutão Vai dar chutão já no começo do jogo Não Não deu Tira daí Tira daí Ah, mano Travando Travando Eu odeio jogar Travando, cara Eu odeio Eu odeio Eu odeio Jogar travando Ah, não tem jogo, mano Não tem jogo O bagulho tá trava O bagulho trava O bagulho trava É nossa, é nossa Ô, mano Engraçado, né Peguei na bola Começou a travar O cara tava no ataque E tava de boa Ah, safadão Ah, tira de meta Bom, final do primeiro tempo Agora melhorou um pouco a conexão Ah, beleza Tá, 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 tá Ah, pra segundo tempo Vai Toca lá em cima Vai, tocou Lapunei Linda a bola Vai, mano Isso aí Isso aí Isso aí Só fazer Vai 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 Meu Deus do céu Isso Cruza Cruza Perfeito 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 Vamos que vamos Parou de bugar a partida Pagou de lagar Então agora você vai ver Agora você vai ver, garoto Você vai ver quantos paus faz uma canoa Toca lá Isso, lá em cima Excelente Que passão Que passão Não consegue, né Vai Meu Deus Não era aí não, mano Não era aí não, velho Eu nem toquei aí no Vard Excelente 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 Que goleiro Que goleiro do cacete Aí fodeu Boa Que isso Excelente Neném Toca o boneco Que tá passando Linda a bola Linda a bola Só fazer Era fazer tocado aqui embaixo, né Seria mais fácil Vai Vai, Gnabry Vai, Gnabry Sai da frente, Vard Sai da frente, Vard Caramba, mano Toca aqui Toca lá embaixo Gnabry Boa Vai, garoto Vai, garoto Ganhou Ganhou Cruzou Na cabeça de quem O Vard Passou Vai Só fazer Só fazer Meu Deus Sai da frente, Vard Sai da frente, Vard Caramba Segunda vez, mano Na frente da bola, velho Vai Tem que fazer dois gols agora Tá bom Vamos para a terceira Na partida Doze chutes Algum, mano Você é louco Ai, que nós batemos 150 milhões De usuários Jogando O PES Mobile Não parece Porque não tem ninguém Jogando essa porcaria Não acha ninguém Aí, ó Ó Até que enfim Outra bicho Aí, vamos pegar Um Nike FC Vinícius Souza Vamos ver o time Desse moreno aqui Rapaz Primeiro Vou ver o meu, né Ih, o Vard Já veio todo bugado Mas vai jogar O Vard vai jogar Porque Vard bugado É melhor que muitos Atacantes Meu Não, vou fazer um negócio aqui Vou colocar o Gnabry aqui E o Neymar no meio Pronto, garoto Resolvido o problema Deixa eu ver o que mais aqui Tudo de boa Aí, eu vou colocar esse maluco aqui também Vamos ver o time do nosso adversário Eita, rapaz Eita Vamos lá Vamos pra cima dele Eu vou rifar meu coração Eu vou fazer leilão Pra quem sabe amar Para com essa porra, hein Ah, filha da mãe Fala aí, ô Bora, bora, bora 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 Meio quechê no Ronaldo Abusado Chutou de longe Abusadinho, hein Tá abusadinho, hein Garoto Passa, né Passa, né Passa, né Sabe se tá de longe Também sei Mas, é Só faltou Se só faltou Fute certo Pagui 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 Ganhou Ganhou Ainei Chutou De fora da área Bateu Eu vou chutar meu coração Pra fazer leilão Pra quem sabe amar Toca a música Ih, chutou 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 Boa goleira Manuel Noé Respeita a história do Manuel Noé, rapaz Boa, garoto Excelente Vamos, vamos Corre, corre, corre 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 Corre, que nada Vai, Ney Passa lá, Ney Passa lá, Ney Passa lá, Ney Ixi, já deixou O Moreno no chão Só fazer Só fazer Eu vou rifar meu coração Pra fazer leilão Já consegui minha GP É isso aí, moleque Você viu o drible Que eu dei no cara Não, vocês viram Vocês viram, vocês viram, vocês viram Que isso Eu fingi que ia pra lá E vim pra cá, moleque Ó Ó, faz nele Só fazer, garoto Faz Isso, garoto Joga demais Respira a história do moleque dele Ih 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 Será Será Será? 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 Esperar Dois anos agora Não, desisti não Não, ousado Fez sobre extensão Será? Não Jogou ali Tudo certo Dereali Isso Salá passou Deixa o Salá passar Passou Toma salada Corre, moleque Corre, garoto Bota nas costas do Roberto Carlos Vai Opa Vai na mão de Roberto Oh, louco Vai na mão de Roberto Opa Opa Fiz uma fila monstra ali Errado Mas beleza Deu certo Vai Vai nele Bicho, já deixou no chão Só fazer Só fazer Só fazer Mais um Hum Quase foi o reto 3 Rato 3 Quase Terminou, juiz Acabou Acabou, juiz Acabou Acabou Termina 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 Isso Agora sim Final do primeiro tempo 2 a 0 Para o time do Negra de Broca Rádio O meu curê Tá jogando demais Amo que o Ney Tá jogando demais Amo que vamos Vai Tocou lá em cima Linda a bola Excelente Olha que passão Só fazer Garotinho Ah 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 Ronaldinho Ronaldinho Tocou por cima Para Neymar Ah Mano A segunda falha Da minha zaga Mano A segunda falha A bola passou Debaixo do pé Do meu jogador Mano Vamos ver Vamos ver Se vai deixar Olha lá Ah Deixa Mano Para nós Ver a falha Do meu zagueiro Garoto Isso Tá Excelente Toca lá no gui Isso Vai Guinabe Boa 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 Salá Foi salá Foi salá Foi salá Foi salá Foi salá Toca lá Só fazer Boa Eu vou pitar Eu vou pitar meu coração Eu vou pitar meu coração E pra fazer leilão E vai desistir E ele vai desistir Ele vai desistir E a minha GP E a minha GP Eu consegui Epa Arregou Eu peço desculpas Ao senhor A senhora Mas o rapaz Arregou Fazer o que né Vamos lá Ah Parabéns Desafio finalizado 25 mil GP Seja muito bem vindo Suas deliciosas Vamos gastar também Já vamos gastar Já Vamos gastar Essas 25 mil GP Então vamos direto Pra box aqui Rapaziada Espero que a gente Consiga tirar Deixa eu ver Agüero Van Dijk Alisson Tipo todo mundo Tá ligado Colibar ali O que vinha aqui Tá bom Então vamos lá Vamos lá Vindo jogar sua bola Preta mano Já tá 10 Tá ligado Vem mais Vamos colocar aqui Vem mais Vem mais Não não tem mais Então bora Vem que vem neném Vamos que vamos 25 mil GP Quem será que vai vir Que venha O monstro Que venha o monstro Que eu não sei quem é Vem da Espanha Será Ih da Itália Cristiano Ronaldo Nem tem Cristiano Ronaldo Ah Bola ouro Já tá tirando 25 mil GP Pra tirar um jogador Bola ouro Lixo Deixa eu ver quem que é esse cara aí Esse moreninho aí Ah lateral mano Tá bom Ó Tirando Tirando sorteio Mano Cê louco Mano Nossa mano Esse cara aqui Já vai jogar no meu time Já rapaz Cê louco Mano Esse moleque Corre demais Joga muito Mano Joga muito Gosto desse cara aqui Deixa eu ver quem mais Vem aqui Ah eu vi aí O jogador livre Mas é isso aí rapaziada Gostou? Deixa aquele like É novo aqui no meu canal Seja muito bem vindo Já se inscreve Deixa like Compartilha com os teus amigos Tamo junto E a gente se vê amanhã Que tem atualização De quarta pra quinta-feira O que esperar Dessa atualização né rapaziada Tamo junto então Fiquem todos com Deus A gente se vê no próximo vídeo Forte abraço Falou Fui Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma